E aí galera, beleza? Ao som de pássaros e ao som ambiente porque esse microfone é muito poderoso começa agora mais um Rick Rodrigues Live, é o videocast com muito entretenimento e emoção pra você peço sinceras desculpas por este vácuo, fiquei umas duas semanas sem gravar, sem mostrar nada pra você é porque eu tive outros compromissos, Expo Music 2009, entre outras coisas beleza? Mas estou de volta com muita emoção pra você mas olha, antes eu já vou passar todas as informações necessárias se você quiser saber um pouquinho mais de mim ou do Rick Rodrigues Live ok? Então faz o seguinte, tá com papel e caneta na mão? Digita aí ó www.rickrodrigues.com lá você vai encontrar muita informação, um blog legal, lá você vai encontrar todos os videocasts lá você vai encontrar espaços pra você fazer perguntas, pra você ver os contatos lá você vai saber como fazer pra assinar esse videocast pelo iTunes ou pelo FeedBanner enfim, todos os agregadores necessários beleza? É muito simples, se você quiser me encontrar no Twitter também é muito fácil www.twitter.com barra Rick Rodrigues twitter.com barra Rick Rodrigues tá bom? Então, estes foram os principais recados agora, eu quero falar pra você também que curte o Rick Rodrigues Live que as segundas, quartas e sextas-feiras eu estou ao vivasso na Rede Blitz www.redeblitz.com.br a maior web radio do planeta e agora é rock beleza? então digita aí ó www.redeblitz.com.br falou? e eu queria pedir um grande favor pra você que curte Rick Rodrigues Live é o seguinte, eu tô participando junto com um amigo do meu curso de locução lá no Senac de um concurso em conjunto com a Rádio Metropolitana então, se você puder votar seis programas foram selecionados pra final e agora a votação é popular com você beleza? então vai lá na www.metropolitana.fm.com.br ou direto nesse link que você vê agora por aqui e vota no programa Nós do Brasil programa Nós do Brasil ok? é um programinha de dois minutos de humor e espero que você goste, tá? se você quiser dar uma força é só entrar no link que já foi colocado aqui embaixo pra você e aí, votar, tá? você tem que fazer só um cadastro é bem simples acabou não vou mais te encher o saco com todas essas informações porque vamos ao que interessa beleza? então é o seguinte, ó lembra que a gente mostrou alguma coisa do Grand Canyon e agora tem a continuação fotos fantásticas do grande Grand Canyon então faz o seguinte, vai lá pra Las Vegas gasta todo o seu dinheiro mas todo mesmo vai lá beber na rua que lá pode fazer tudo enfim, a cidade do pecado vai lá, gasta o seu dinheiro e depois não deixa de dar um pulinho lá no Grand Canyon a cada esquina tem uma excursão legal pra você conhecer vários lados várias áreas do Grand Canyon beleza? então, ó você fica agora com algumas imagens fascinantes do Grand Canyon semana que vem tô de volta beleza? um grande abraço de Ricardo Rodrigues até semana que vem valeu! fui! tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Me two three uh Oh, yeah Oh, yeah Oh Pull up the flamingo Daddy won't pick Tchau, tchau. 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 Tchau.